Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! Ó, agora é meu amigo youtuber! Não, não. Youtuber! Não sou youtuber, tá? Primeiramente, não. Eu só gravo uns vídeos e a gente posta lá. Se quiser acompanhar lá, eu tenho certeza que ele vai linkar aqui embaixo. Ó o merchanzão, ó o merchanzão. Lucas, o negócio é o seguinte. Gente, o Lucas, eu conheço o Lucas há muitos anos porque eu sou melhor amigo, assim, da mãe dele, da Luciana. E eu sempre falei assim, Lulu, quero gravar com o Lucas, quero gravar com o Lucas. Ela falava, espera ele fazer 18 anos, porque daí ele faz o que ele quiser. Verdade. Vou começar por isso então, Lucas, uma curiosidade. Por que que antes de você fazer 18, você se incomodava? Eu lembro que a gente ia até fazer fotos, tudo. Você se incomodava e falava, ah, não quero. E hoje em dia você não se incomoda mais. Você gosta hoje em dia de aparecer? Não, eu sei lá, eu não tinha, tipo, eu não pensava assim quando eu fazia 18 anos e eu acho que eu não me soltei também, né? Tipo, eu tô fazendo vídeo com você. Tipo, não é exatamente fora da zona de conforto. Mas tipo assim, sei lá, se a Oprah te chamasse pra eu dar uma entrevista, sei lá. Por que que ela me chamaria, né? Não, se eu tiver alguma, tipo, se eu tiver alguma coisa acontecendo, eu não vou só dar entrevista por, tipo, dar entrevista. E aí, tudo bom. Entendi. Com você sim, mas tipo, com alguém que, né? Obrigado, valeu. Né? Valeu. O engraçado é que o Lucas é assim, o Lucas estuda numa escola americana. Ele só fala inglês. Não. Aí eu vou na casa dele e falo assim, Lucas, a Grazi Massaferri, quem é? Não, nunca falei. Não, eu já ia falar isso. As pessoas começaram a me xingar, porque a gente fez... Eu não sei se você assistiu o meu vídeo do Lola, né? É, a gente, tipo, a gente foi tirar foto de uma menina lá, tirando foto de todo mundo, e a gente não sabia quem era. E o meu amigo foi tirar foto, e depois eu falo quem é, que a gente fingiu que tirou a foto dele, e ele falou, ah, não sei, ele entrou com essa da risada. E quem era? Era uma blogueira chamada Gabi Hippi. Gabi Hippi, super amigual na minha. É, eu também te amo, só que a gente, tipo, eu não tinha passado no seu Insta naquela época, e também todo mundo me xingou. Eu liguei agora a Gabi Hippi. Não, não, não liga, fala. Não, todo mundo me xingou, tipo, real, assim. Mentira. E eu fiquei, tipo, meu, calma, a gente não falou mal, nada. Só não sabia... Vamos ver se ela vai atender. Tá chamando? Você tinha que conhecer o que foi falar? A Gabi é mó legal. Tem vários vídeos da Gabi Hippi aqui no canal, galera, assiste aí. Não, gente, tipo, eu passei a assistir. Ela é maravilhosa. Só que eu não sabia quem é. O negócio é o seguinte, então... Lucas, você vai fazer a faculdade fora ou vai ficar aqui? Vou fazer fora. Para a galera toda? Para todos os meus amigos, os tronos separados, né? Você já sabe qual que você quer fazer? Você aplicou para Valles? Fiquei para Valles. Não decidi ainda onde eu vou, então... Legal. Vai para Los Angeles. Né? Você tem essa... Igual eu falo assim, Los Angeles. Hã? Você tem noção do quanto é legal essas coisas de Hollywood ou não? Porque desde pequeno você vai para lá, para esses lugares também. Eu não frequento muito Los Angeles, sei lá. Eu vou mais para New York com a minha mãe. Eu fui para Los Angeles, eu vou... Poucas vezes. E eu não sou muito de andar de carro também. Eu não... Passo muito mal em carro. Mas para Los Angeles a gente vai um pouco de avião, né? Não, mas quando você... Não, porra. Mas lá dentro você já é tipo 40 minutos de carro, você ir para qualquer lugar. E eu passo mal em carro, né? Sim. Então eu não sei se é muito... Você não gosta? Você dirige? Não. Você não vai tirar carteira? Não sei. Você não vai tirar carteira? Não sei. Eu moro em Nova York, provavelmente. Tá. Então não é que precisa muito tirar carteira, né? Nova York não precisa. Mas... Já que eu tirei a minha e já perdi também. Eu posso mal... Estamos... Os dois sem carteira. Eu posso mal em carro? Então... Pra quê? Você já... Ah, e você... Quando faz sua contratação de fora, não precisa decidir o que quer fazer, né? O quê? Não, eu... É, não. Eu estou aplicando um monte de coisas diferentes, assim. Nunca é a mesma coisa. Eu... Para Nova York eu estou aplicando um curso que eu só decido depois. Só que não é esse que você faz tudo também, porque eu não quero fazer tudo. É um que você escolhe algumas coisas, daí você vai escolhendo mais. Tá. E aí em Los Angeles é o mais aberto também, só que eu não estou fazendo aquele que você está achando que é... Sabe? Que você faz tudo. Entendi. Então você vai fazer para quê? Ah, fazer para, tipo, marketing, artes, essas coisas. Você vai para a área de arte então também. Pô, só não sei aonde. Não, mas posso falar a verdade, Lucas? Entendi. Meu, eu mudei minha profissão há dois anos atrás. Tô ligado. Eu lembro agora. Exatamente. Todo faz parte e eu acho cruel a galera de 18 anos. Você e todo mundo que estiver assistindo aí, que estiver formando, eu acho cruel. Principalmente aqui no Brasil, que daí formou. Tem que saber o que quer fazer. Você não sabe se vai fazer medicina, se vai fazer o quê. Eu acho isso cruel, porque ninguém sabe o que quer fazer exatamente. Pesado. Pesado mesmo. Estou com vocês, galera. E nunca é tarde para mudar, não é não? Lucas, quem te priva mais das coisas? Quem te poda mais? Tua mãe ou seu pai? O que isso quer dizer? Podar, tipo assim. Quem te dá mais pito? Também não entendi. Quem te... A tua mãe e o teu pai que fica mais pegando no teu pé? Tipo, já estudou? Vai dormir? Quem te proíbe mais das coisas? A minha mãe, mas... Mas não proíbe também muito, não. Não, eu sou... Não? Não precisa fazer... Eu sou bonzinho. Não precisa fazer muita... Cara, a tua mãe sempre falou. Isso é verdade. O Lucas é bonzinho. Lourenço e outro, né? Lourenço já... Peraí. Não. Ah! Deixa eu ver uma coisa. Estava curioso para ver seu telefone. Presta aqui. Isso vai dar certo. Deixa eu ver. Vou pegar fotos aleatórias, tá? Quem é Camel Jamal que está mandando mensagem? Não, é um grupo. Alguns amigos. Ó, temos aqui essa foto. Esse dinheiro é de verdade ou não? Não, eu acho que não. Tem muito dinheiro... Ah, eu peguei numa da senha da RedeTV. Mas esse dinheiro não é de verdade, então? Não, eu acho que não. Que que é isso? Me explica essa foto. É... Foi a minha última semana de aula, semana passada. Então, é tipo, a tradição da minha escola. Eu acho que muita escola brasileira também. Que você faz, tipo, nos últimos dias, vocês vão... Tipo, um dia de fantasia, um dia... Tipo, aí um dia de mulher, os meninos foram de mulher, os meninos foram de menino. É... Aí foi outro dia de fantasia e outro dia de pijama. De mulher é essa? Nossa, assim, ia ser muito feio mulher. Lógico que não. Não, meu vestido tá bem, ó. É que não podia mostrar muito o joelho, né? Mas... Por que não pode mostrar o joelho? Ah, eu fui no guarda-roupa da minha mãe. Tinha muito... Elas queriam me colocar num vestido. E eles ficam mostrando muito o meu... A ombro. Eu falei, não. Então... Eu fui na... Mas eu... Tipo assim, se você trocar... E essa de pijama? Gente, o Lucas é de pijama, só que o chinelo dele é da Hermes. Só que é da Hermes. Você tá... Não acho que não. Não acho que não. Não, eu fui de pijama porque a gente foi direto numa casa de uma amiga nossa pra... E essa... E essa... Meia? Por que que tem? Ah, eu então... Eu tava tipo... Eu... Eu achei no meu guarda-roupa. Eu acho que... Deve ser muito velha. Mas te deram por causa do seu pagamento. Não, me deram não. Eu acho que eu comprei. Porque deve estar com etiqueta aí ainda. Não deram nada. Não tem nada, filho. Você tem noção? É... Tipo assim... Obviamente que você não era nem nascido quando ele... Quando a banda estourou. O que era que a banda estourou? Acho que em 63. É um pouquinho longe da sua distância, né, Lucas? Você tem noção da grande cidade? Quando você sai com ele lá fora assim, o povo fica louco, Lucas? Como o povo fica louco? Não, a gente fica na pasta. Não é que... Não é que tem paparazzi assim, não, gente. A gente fica... Como não? Eu tava em Los Angeles agora. Ah, mas quando vai pra... Evento, lógico. Mas não vai também. Acho que já tá cansado dessas coisas. Não fica ainda. Não em evento. Tipo, na rua. Põe os paparazzi nos seguem. Mas não faz nada. O que nem segue onde mora, né? Ah, entendi. Vai ficar assim, né? Vai ficar assim. Vai ficar assim. Boa. Olha o tamaninho da... Que casa é essa? O quê? Ah, isso foi no Natal. A gente... Olha a minha roupa, por favor, aprecio, ó. Meu... Eu tô com... Coisa... Suéter do Papai Noel. Com a meia... Meia de... Pequeninha. Até que o Lucas tá bem. Tá bem... Como assim? Uai, com essa suéter aqui, tá? Estiloso. Que legal. Melhor... Ah, você tá... Tá legal hoje também. Cala a boca! Eu tô super legal! Você... O Lucas está namorando. Não. Terminou? Não. Ele tá namorando. Ele sai ruim mesmo, né? Não, eu estou... A gente tá namorando. Só que eu não vou falar sobre isso então, porque ele vai ficar tímido. Lucas, a minha resposta é de sinceridade. Você falou que você tá se formando. Sim. Vamos pensar. É porque eu conheço tanto o Lucas, que a gente fica falando merda. E aí fica uma coisa sem pedra em cabeça. Quem não conhece o Lucas, então pode fazer uma coisa. Levanta a mão. O Lucas... Ele se formou agora, tá mudando pra fora. Tem 18 anos. Tem 18 anos. Eu recebi um monte de perguntas. Quantos anos você tem? O povo pergunta quantos anos você tem? Sim, no Insta eu fico recebendo comentários, assim, tipo, meu, só procura. Tá. 18 anos. Moro em São Paulo. Moro no Brasil também. Falo português também. Perfeitamente. Porque eu recebo um monte de DM falando. Você fala português. E os caras... Tem brasileiro que manda DM falando inglês pra mim também. Eu acho brilhante. Os caras... Brasileiro manda em inglês? É, porque eles acham que eu vou ler melhor. Sei lá. Fala do teu canal. Por que você quer abrir? Sim. A gente só faz vlog normalmente, né? Só vlog? É que a gente não gosta muito desse negócio de desafios. Por que não? Sei lá. Não sei. Vamos ver se troca. Lucas, tudo muda nesse mundo da internet. Mas eu não gosto. Eu aposto que daqui uns três meses eu vou abrir o canal do Lucas e vai ter desafio não sei o quê. Não sei o quê. Encher na banheira de não sei o quê. É muito clickbait. Eu não sei se você vai saber o quê. Mas você, tipo... Sabe quando você mete algum título? Tipo, eu fiz isso, sabe? Tipo, é mentira. Se vocês têm mais curiosidade do Lucas, fala aí que vocês têm curiosidade. Porque eu já sei tudo do Lucas, então não sei o que vocês querem saber. E é isso aí. É nóis. Se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. É muito importante isso. Me segue no Insta. Segue o Lucas lá. É nóis. Só ligar pra ela real? Tô ligando. O que que eu vou falar, velho? Ah, eu falo. Eu falo que eu peço desculpa. Oi, ma. Onde você tá? E aí? Tô em... Onde? É... A gente tá indo pra Beverly Hills, eu acho. Ah, Beverly Hills, tudo é riquinha. Ó, eu tô gravando. Onde? Não, eu tô aqui... Eu tô na minha casa gravando. E aí eu tô com o Lucas, meu amigo, Lucas Jagger, filho da Luciana Jimenez. E aí o Lucas quer falar contigo. Não, não. Pode falar. Você pode pedir desculpas. Eu, no Lola, eu e meu amigo, a gente tirou uma foto com você. E... Todo mundo me xingou nos comentários. Porque eu não te seguia na época, então eu não sabia seu nome. E daí meu amigo vira pra mim e fala assim, quem foi? Eu falei, eu não sabia. Quem era? Daí todos os comentários tão me xingando no meu vídeo. Então eu queria publicamente pedir desculpa por não saber quem você era. E agora eu passei a assistir todos os seus vídeos. Gosto muito do conteúdo e é isso. Do conteúdo sem conteúdo? Né? Ele gosta muito do conteúdo sem conteúdo, Gabi. Aquele conteúdo que você tem, sabe? Que o nosso médico melhore um pouco. O que eu comprei em cima é o natural de baixo. A Gabi é das nós. Essa é a minha mãe. Feita, mas comprou. Mas a Buda é minha. Maravilhosa.